Para você que acompanha a TV Assembleia, falamos ao vivo aqui do plenário nesta terça-feira, dia 15 de setembro, e passamos a transmitir reunião ordinária da reunião desta tarde, conduzida pelo deputado Antônio Carlos Arantes, que é o vice-primeiro presidente da Assembleia. Neste momento, o deputado Betão faz a leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Santana, às 14 horas e 8 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Aparece os deputados Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira Júnior, Arles Santiago, a deputada Ana Paula Siqueira, os deputados André Quintão, Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Betinho Pinto Coelho, Braulio Brás, Carlos Pimenta, Cássio Soares, Celinho Citrocel, Coronel Henrique, Dalvo Ribeiro, Delegado Eli Grilo, Dorgal Andrada, Dorgal Douglas Melo, Doutor Jean Freire, Doutor Wilson Batista, Elisbar Prado, Fábio Avelar de Oliveira, Fernando Pacheco, Gil Pereira, Guilherme da Cunha, Gustavo Mitre, Gustavo Santana, Elita Arquini, Inácio Franco, a deputada Ione Pinheiro, deputado João Magalhães, a deputada Laura Serrana, o deputado Leandro Genaro, a deputada Leninha, os deputados Leonidio Bolsas, Luiz Huberto Carneiro, a deputada Marília Campos, os deputados Mauro Tramonte, Leilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleiton, professor Irineu, Raul Belém, repórter Rafael Martins, Roberta Andrade, a deputada Rosângela Reis, e os deputados Sargento Rodrigues, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Reis, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães, Zé Guilherme e Zé Reis. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, segundo secretário do Rop, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Arlen Santiago, terceiro secretário das funções, de primeiro secretário, lê a correspondência constante de ofícios e, suposto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei números 2.166 a 2.169, barra 2020, e os requerimentos números 6.252 a 6.254, barra 2020. Proferem discursos os deputados Guilherme da Cunha e doutor Jean Freire, a deputada Ana Paula Siqueira e os deputados Carlos Pimenta e Virgílio Guimarães. Ato contínuo, o presidente verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Roberto Andrade. Deputado, abre o seu microfone, deputado Roberto. Você está com o microfone fechado, deputado Roberto. Deputado Roberto. Eu vou passar a palavra para o deputado Sargento Rodrigues e volto depois para o deputado Roberto Andrade. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, vossa excelência está me ouvindo? Estou te ouvindo, fique à vontade. Presidente. Fala, deputado. Presidente, eu estou aqui me preparando. Já havia feito aqui, inclusive, uma programação para poder falar após o deputado Roberto Andrade. E a gente percebe que ele já está presente. Uma vez que eu estou aqui buscando algumas informações finais, faço isso não no meu horário de falar, mas falo isso aqui como uma questão de ordem. Se vossa excelência consegue já colocar o deputado Roberto Andrade para poder falar nesse momento, e eu falo depois, enquanto faço as consultas internas, de citações, inclusive de leis, que farei aqui. Indago a vossa excelência. Deputado Sargento, o Roberto Andrade saiu da sala. A gente vai ter que chamá-lo novamente. Escreveu novamente, mas ainda ele não entrou. Deputado Roberto, você tem como entrar no... Conectar, por favor? Ele está tendo dificuldade, deputado Sargento. Ele até se inscreveu novamente, mas não está conseguindo. Deputado Sargento, você está com a palavra. Ok. Presidente, eu queria aqui tratar de dois assuntos importantes na data de hoje. O primeiro assunto é que nós recebemos uma denúncia, ainda no sábado, dia 12, nesse final de semana, sobre a forma, as marmitas, as refeições que estão sendo entregues em unidades prisionais do nosso Estado. Presidente Antônio Carlos Arantes, é vergonhoso saber que as marmitas que estão sendo entregues, não só para os presos, mas também para os servidores e servidoras do sistema prisional, estão chegando com baratas, com insetos. Isso foi constatado agora aqui na antiga penitenciária Estêvão Pinto, hoje denominada penitenciária Belo Horizonte 01, nesse final de semana. Ou seja, a empresa responsável por entregar essas refeições, quando os servidores, os servidores e servidoras do sistema prisional, abriram as embalagens onde ficam acondicionadas as marmitas, estavam repletas de baratas. Portanto, uma denúncia grave, uma comida que fica imprópria para o consumo de quem quer que seja, não é justo, presidente, que o Estado pague a uma empresa que faça uma licitação, que contrate, que cumpra todas as regras da administração pública e, ao mesmo tempo, a comida que é entregue, o servidor que está ali, que não pode comprar a comida com o seu dinheiro, com o seu próprio bolso, receba marmitas com diversos insetos. Vou repetir, presidente, várias baratas e nós constatamos isso através de fotografias. Então, no dia 12, o pessoal que estava de serviço na antiga penitenciária, Estevão Pinto, a chamada penitenciária, onde as reclusas são mulheres, receberam as suas refeições repletas de insetos, ou seja, uma condição sub-humana e não há como você comer uma comida desse jeito. O Estado tem que escolher. Ou o Estado adota um absoluto rigor na contratação e na transparência dessas empresas, ou o Estado fornece aí o ticket de alimentação, o pagamento dessa alimentação para os próprios servidores. Porque, assim, eu tenho certeza, presidente, se eles receberem ali os R$ 40,00 referentes à alimentação, eles não terão problema algum em realmente receber esse dinheiro, fazer a compra na sua casa, fazer a sua marmita, poder almoçar tranquilamente, sabendo que ali a comida dele é uma comida de qualidade, com aceio, com higiene, e que ele não terá nenhum problema de contaminação ou ingerir uma comida que um inseto estava passeando nessas marmitas. Então, assim, é algo muito grave, presidente. Por isso eu trago o assunto aqui, entendi que era pertinente, e como presidente da Comissão de Segurança Pública, eu quero aqui cobrar do general Mário Araújo uma postura bastante, eu diria, rigorosa na fiscalização. E para isso, presidente, inclusive estou apresentando um requerimento, porque não é a primeira vez que chega denúncia como essa, nós já tivemos outras denúncias, mas nós faremos uma audiência pública específica, aproveitando agora que está sendo feita a reabertura dos trabalhos aqui na casa, e que nós poderemos fazer as audiências públicas. Então, quero aqui alertar os demais membros da Comissão de Segurança Pública, o deputado João Leite, o deputado Ligrilo, o deputado João Magalhães, o deputado Léo Portela, dessa denúncia grave, que nós aportaremos requerimento. Esse é o primeiro assunto, e eu espero que, se a Secretaria de Justiça e Segurança Pública não puder conter, não puder fazer uma seleção de uma empresa que recebe do Estado para adotar um procedimento de higiene bastante rígido, porque quem mexe, quem manuseia comida, tem que ter uma capacidade, o profissional que está ali tem que ter absoluta consciência que essa comida vai servir a outro ser humano. E a nossa grande preocupação são os servidores e servidoras do sistema prisional, que não pode receber uma alimentação recheada de insetos ou de baratas, ou que esteja contaminada, ou que passou qualquer inseto. É absolutamente inaceitável. Então, é uma denúncia grave que eu trago aqui hoje, que é a primeira parte do meu pronunciamento. A segunda parte, deputado Antônio Carlos Aranjo, Boa Excelência, que conhece bastante a região do Sul de Minas, é um deputado atuante naquela região, a última viagem que eu fiz agora para o Noroeste do Estado, eu deparei com mais reclamações no que diz respeito, deputado Arantes, aos chamados plantões regionalizados da Polícia Civil, que vêm impondo uma sobrecarga de trabalho enorme e que é preciso buscar uma solução por uma série de motivos, eu diria, deputado Arantes, motivos que são questões de Estado, questões de Estado. Eu passo aqui a relatar, a V. Exª, por exemplo, de Belo Horizonte à cidade de Unaí. Vou pegar aqui o exemplo desse roteiro de viagem que eu tive. Belo Horizonte e Unaí são 600 quilômetros. 600 quilômetros de Belo Horizonte e Unaí. O plantão regionalizado naquela região noroeste fica, meu presidente, na cidade de Unaí. Mas da cidade de Unaí até Buritis, São 150 quilômetros. Qualquer um que for aí no Google Maps pode colocar as cidades, traçar as rotas que vai certificar dessas distâncias que eu estou falando. De Buritis ao Formoso, São mais 130 quilômetros. Vou repetir aqui, deputado Arantes. V. Exª também é um deputado antenado com as questões, não só da agricultura, da agropecuária, mas também com a questão da segurança no campo. V. Exª vai entender aqui que é a minha preocupação. De Unaí a Buritis, 150 quilômetros. De Buritis a Formoso, 130 quilômetros. Ou seja, a viatura da Polícia Militar, quando sai da cidade de Formoso, ela desloca 280 quilômetros até Unaí, para a ida, e 280 quilômetros para volta, para o retorno. Ou seja, nessa brincadeira, estou no caso Arantes, são 3 horas e meia para ir, 3 horas e meia para voltar, para fazer um percurso com segurança. 7 horas apenas de deslocamento. Se a ocorrência demora em torno de 3, 4, 5 horas na delegacia, a viatura ficou, no mínimo, deputado Antônio Carlos Arantes, 10, 12 horas distante da sua cidade, sem fazer o patrulhamento preventivo e sem atender a população. Então, volto aqui, essa preocupação com o chamado plantões regionalizados da Polícia Civil, que é de fundamental importância. Volto aqui, deputado Arantes, também a fazer um outro percurso, também partindo da cidade de Unaí. de Unaí até Arinos, são 145 quilômetros. De Arinos até Chapada Gaúcha, são mais 100 quilômetros. Ou seja, 245 quilômetros. Vou repetir, 245 quilômetros. De Unaí até a cidade de Chapada Gaúcha. Imagine, Vossa Excelência, que são 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Se ele ficou lá 4 horas na delegacia, no plantão regionalizado, nós temos uma viatura que deslocou da sua cidade, ficando 10 horas longe do município. De quem é a perda, ilustre presidente dessa sessão, nosso primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. De quem é a perda com esse formato de plantão regionalizado? Do cidadão, da população. Então, eu faço um apelo aqui ao conjunto de deputados e deputadas, para que a gente some esforços para ajudar a solucionar esse problema tão grave e que nós faremos, eu já avisei o presidente Agostinho Patrus, nós faremos uma audiência pública, deputado Arantes, na cidade de Unaí, para colocar isso de forma muito clara. Vamos convocar o comando da Polícia Militar, a chefia da Polícia Civil e o secretário de Segurança Pública, porque ele tem o dever de coordenar a integração das Forças de Segurança Pública, cujo principal objetivo é dar resposta à sociedade. Dar a resposta à sociedade com uma política pública em condições mínimas para ofertar esse trabalho ao cidadão. Se uma viatura fica ausente do município 10, 12, 15, 20 horas, o prejuízo é do cidadão, é de quem paga o imposto, que paga o salário do policial militar, do policial civil, que paga o imposto, né, do policial penal, que paga o salário do policial penal, do secretário de Segurança Pública, do deputado, do juiz, do promotor, do desembargador. Então, essas cidades não podem sofrer um prejuízo tão grande como vem sofrendo. Bom, a primeira consequência é essa, deputado Arantes, mas nós temos aí uma sobrecarga de trabalho por parte dos policiais militares que sobrecarregam e muito com essa sobrecarga. Nós temos acidente nas rodovias, nós temos registro de várias mortes de policiais militares deslocando até o plantão regionalizado, nós temos um desgaste das viaturas, um consumo enorme de combustível e nós temos ainda uma lenga-lenga, deputado Arantes, que normalmente o comandante regional da Polícia Militar na respectiva região faz corpo mole para pagar a meia diária ou a diária aos policiais militares que tem direito. E tem direito por qual motivo? Tem direito porque a lei assim o determina então chama atenção aqui principalmente você que é policial militar que tem deslocado da sua cidade para um encerramento de uma ocorrência na seguinte circunstância assim diz a lei 5.301 de 1969 que trata do estatuto dos policiais e bombeiros militares. Artigo 59 são as seguintes as vantagens atribuídas ao pessoal da Polícia Militar do Bombeiro Militar nas condições estabelecidas nesse estatuto ou regulamento ocasionais está aqui no inciso 3 o pagamento da linha J inciso 3 do artigo 59 a linha J artigo 87 a linha J diárias artigo 87 da lei 5.301 diária é o quantitativo destinado a indenização das despesas de alimentação e pousada concedida ao pessoal da Polícia Militar que se desloca de sua sede por motivo de serviço nas condições e valores que forem fixados pelo Poder Executivo parágrafo 1 a fixação do valor da diária atenderá ao mínimo um dia de vencimento quando o deslocamento for no país e de dois dias de vencimento quando for para o exterior parágrafo 2 caso o servidor já tenha se tiver o direito da pousada apenas receberá a etapa de alimentação concernente a função que estiver exercendo vide artigo da lei complementar 148 de 410 de 2019 artigo 5 aos militares requisitados pela justiça militar para cumprimento dos atos ou diligência necessária ao andamento esclarecimento de inquéritos ou processos sociais fica assegurado o direito a diária conforme diz o artigo 87 mas nesse caso presidente eu quero aqui deixar destacado que à medida que o militar desloca por mais de 50 quilômetros da sede assim diz a lei por mais de 50 quilômetros da sede se ele passar de 6 horas ele tem direito a meia diária se ele passar de 12 horas ele tem direito a uma diária completa então infelizmente há alguns comandos regionais que acabam achando que o dinheiro que está ali descentralizado pelo comando geral da polícia militar para aquela região parece que a diária só pode ser paga para alguns para os peixes os escolhidos e os demais ficam sem ver a diária feito esse esclarecimento presidente eu volto aqui ao cerne da questão o cerne da questão é que os plantões regionalizados tem matado policiais militares nas estradas ferido dado um desgaste enorme para viaturas consumo maior de combustível maior manutenção uma sobrecarga enorme de trabalho de policiais militares mas o pior de tudo isso presidente a população lá da cidade de Formoso de Chapada Gaúcha de Buritiz de Arinos ficam sem as viaturas que estão no túnel de serviço que deveria fazer o patrulhamento deputado Antônio Carlos eu passo aqui um comparativo com a cidade ali que está na divina de Fran aquela cidade pequenininha ali que precisa sair dali e ir até São Sebastião do Paraíso e abandonar a cidade para a vossa excelência ficar mais claro que é uma região que a vossa excelência conhece muito bem eu já encerro as minhas palavras agradecer a vossa excelência a atenção e dizer que estão preparando um requerimento para que a audiência pública seja realizada não podemos conviver com esse problema sem uma solução quer seja através de maior efetivo da Polícia Civil de um empenho maior mas nós precisamos ter os plantões melhor atendendo as demandas para atender melhor a Polícia Militar a integração das forças e a população que está sendo prejudicada muito obrigado presidente muito obrigado deputado Sargento Rodrigues com a palavra deputada Andréa de Jesus boa tarde presidente boa tarde boa tarde presidente boa tarde colegas deputados e deputadas o público que nos assiste presidente eu me inscrevi no plenário para trazer duas grandes preocupações todas duas estão intimamente ligadas a esses modelos de governo liberal que vem fazendo uma intervenção direta desconstruindo o estado por dentro e eu falo isso presidente porque fomos surpreendidos com com informações de privatizações que surgem nas redes sociais né a gente agora a pandemia e todo esse desafio que é organizar a vida política durante o isolamento da rede social fez também com que a gente fosse surpreendido com decisões do governo como a educação educação remota emergencial que também sem debate público foi empurrada a goela abaixo a própria reforma da previdência né veio cheio de pegadinhas reforma tributária reforma administrativa criação de autarquia é tudo entre meio a projetos que parecem ser reformas e eu quero aqui registrar que eu não sou reformista mas que nos surpreende com a maldade e a capacidade elaborativa desses governos liberais inclusive de destruir o estado por dentro né agora fomos surpreendidos com o empresário nas redes sociais anunciando um novo modelo de educação de privatização de escola escola chart que presidente estamos extremamente assustados como o governo Zema conseguiu terceirizar até mesmo as informações que são oficiais né a gente chega pra gente primeiro em mudanças estruturais eu tô falando de políticas constitucionais fundamental para o estado de sobrevivência das pessoas sendo alteradas e aí a informação chega pra nós pra Assembleia Legislativa e pro povo mineiro por meio das redes sociais de um empresário né essa informação ela não não consegue dialogar por exemplo né a escola chart é o modelo de escola de gestão privada e estão anunciando aí as próximas quatro pro ano que vem eu não sei como que se dá assim se a escola por um aluno de escola pública custa sete mil por ano e um aluno de escola privada é em média de trinta e dois mil o que que o governo do estado está preparando diante desse modelo que ele empurra e nos surpreende alterando políticas estruturais e de décadas com apenas com informação terceirizada também eu volto a dizer isso né é surpreendente a nota do governo não responde nada não explica nada então resta nós aqui parlamentares questionar e fazer novamente o nosso papel de fiscalizar e demonstrar pro governador Zema que isso aqui não é loja não é liquidação então as políticas que são estruturais estruturantes para o estado existir ela precisa de amplos debates para que ela haja qualquer alteração e com isso eu venho denunciar também assim é um absurdo a gente também observar pelas redes sociais por comunicações essas sim foram oficiais de que a Copasa está sendo preparada para ser privatizada por que eu estou dizendo isso presidente parlamentares parlamentares que tem ainda acesso de justiça né que não se alienam em pautas muitas vezes transvestidas de inovação mas na verdade o que a gente está vendo é um desmanche do estado a água é um elemento fundamental nós estamos agora durante as queimadas o Pantanal desaparecendo a gente a imagem do Brasil para fora é um grande caldeirão queimando e a proposta do governador Zema que tem demonstrado isso em várias publicações de estar construindo estudos construindo condições de privatização da Copasa uma empresa que tem há cinco décadas não estou falando de de programas né que a cada governo são alterados nós estamos falando de uma política de abastecimento de água de saneamento que alcança mais de 600 municípios né e está toda ameaçada porque a movimentação do governador que me parece muito danosa é de empurrar esse patrimônio cobiçado por várias empresas mais uma vez por iniciativa privada usando o dinheiro recurso público porque o banco primeiro uma nota dizendo que a Copasa estava aberta para estudos de contratos e aí que não não deixa nítido que tipo de contratos é esse que ela está aberta para o mercado para novos contratos e aí de repente aparece a formulação de um contrato com o BNDES Banco Nacional Desenvolvimento Econômico Social justamente estruturando a empresa para que ela tenha investimento capital financeiro para que os acionistas precisam responder isso para a gente o que é que está acontecendo é possível criar condições federalizar a empresa o que é que o governador Zema está de forma insidiosa fazendo com a Copasa e com a educação pública e é que eu trago o presidente assim porque a empresa ela não tem nenhum déficit né ela só cresce né fazer caixa é entregando todo o patrimônio público privilegiando iniciativas privadas que já quebraram né mundialmente desde 2008 a gente vem falando em crises econômicas acumulação de capital na mão de 5 ou 6 isso já não se sustenta agora eu queria que o governador tivesse a coragem de chegar para um quilombola lá em Manga que está sentado lá agora de frente o Rio São Francisco né que está ali próximo daquelas águas santas explicar o que que é privatização da água um bem público um mineral um bem público isso falando mundialmente a água protegida né como a única forma de sobrevivência da humanidade e aqui no Brasil e no estado de Minas Gerais vem eu falo Brasil porque a aprovação da lei de saneamento também empurra empurra a massa empurra o povo a acreditar que a partir da privatização o serviço vai melhorar e vai alcançar todos né que era Deus a gente ver isso acontecer porque até agora o modelo capitalista ele incendiou o Brasil ele acabou com o estado de Minas Gerais que as mineradoras só deixam buraco deixam as pessoas adoecidas aonde que está o ganho disso nas próximas gerações para os meus filhos para os seus filhos para os nossos netos estou aqui muito preocupada com a água e com as atividades industriais que vem avançando as indústrias mineradoras terúrgicas produção de bebida o agronegócio são consumidores de água nesse país né com o interesse de empresas internacionais que a gente acompanha de perto a denúncia delas que elas já vêm privatizando águas minerais comprando terreno onde tem ali nascentes de água mineral né assim a privatização já não era já acontecia sem autorização o que o governo Zema tem é empurrado cada vez mais e acelerado isso sem autorização legislativa isso é importante nessas denúncias que eu estou trazendo e nessa leitura e nessa narrativa construída pelo governo do estado com esse discurso de automizar melhorar gastar menos ser mais efetivo mas de trabalhar com excelência que até agora ele está destruindo o estado por dentro com essa forma bem mineira né com medo pelas beiradas mas ao fundo ele está tirando inclusive a competência dessa casa né qual é a nossa competência diante de um governo que muda políticas estruturais constitucionais por meio de decreto nota pública twitter twitter de terceiros porque a habilidade deles é terceirizar não é admissível que a popasa seja vendida sem discussão com os 21 milhões de mineiros nós precisamos sim abrir o debate e essa casa tem esse importante papel de garantir que qualquer debate desse nível precise passar pela assembleia mas também que possa ser ouvida as pessoas por instrumentos constitucionais que ainda existem né garantir ouvir as pessoas e elas saberem quais serão os danos causados pela privatização essencial em 2001 durante o governo do Itamar Franco foi aprovado e sancionado uma emenda constitucional 50 que passou a exigir que para privatizar a SEMIG e a Copasa precisa de uma aprovação de 48 dos 77 deputados e pela população mineira consultada em referendo é bom que a gente leia e eu coloquei isso no twitter do governador porque ele pode desconhecer a constituição e eu vou acreditar que é isso que ele não está agindo a ilegalidade por consciência que é por desconhecimento de que para haver qualquer alteração ele vai precisar debater com essa casa apresentar mudanças na constituição e principalmente ouvir os mineiros a menos que a emenda seja alterada que o referendo hoje está previsto esse referendo essa alteração necessária mas é preciso ser enviada pelo governador essa proposta tem que passar pela casa amplamente debatida não cabe não cabe essas práticas ilegais injustas antidemocráticas e que ferem diretamente o papel dos poderes administrativos do poder executivo do poder legislativo a Assembleia autorizou a negociação de crédito do Uniópico a garantir o 13º votou reforma tributária para Minas ter equilíbrio fiscal alcançou a certidão de regularidade da Previdência para receber repassos federais enquanto isso o povo está perdendo direito e patrimônio e agora o que está vindo pela frente com a escola privatizada com a entrega de recursos de fundo como fundebre entregues para iniciativa privada como vai se dar esse repasse como vai ter controle disso e agora o que vem pela frente a privatização da Copasa vai motivar qual será a chantagem que o governo do estado vai utilizar para privatizar a Copasa nós parlamentares nós povo mineiro nós mulheres não podemos aceitar isso a Assembleia é altiva responsável e comprometida com a população mineira vamos não só resistir a qualquer investida do capital financeiro dos fundos internacionais em se apropriar de bens públicos como a água imprescindível para manter a vida e para manter para manter um estado soberano que a presença do capital internacional no cotidiano da nossa vida significa o retorno ao modelo colonial isso não é só retrocesso de leituras políticas democráticas é um retrocesso na história nós estamos voltando a modelos monárquicos como já defendidos aqui na casa e respeito respeito mas nós estamos na república nós estamos no estado democrático direito e a participação das pessoas com consciência é extremamente importante para elas entenderem quais os danos que estão por vir com esses modelos de privatização de entrega de bem público para iniciativa privada eu fecho aqui presidente dizendo que estamos tomando providência oficiana copasa agora sobre as escolas eu nem sei se eu mando requerimento para o dono da localiza ou se eu mando para a secretaria de educação porque eu já não sei mais quem vai responder diretamente pela educação no estado de Minas Gerais mas eu continuo aqui intransigente defendendo a democracia defendendo modelos institucionais já previsto na constituição e garantir mais do que nunca que a vida das pessoas não vire moeda de troca para empresários mesquinhos que acham que aliás eu não acho nem que eles tenham uma vida porque Zema tem dinheiro para poder ter sete vidas e não sei o que ele vai fazer com isso se os filhos dele continuarem morrendo asfixiados como a maioria dos mineiros estão morrendo por falta de oxigênio e agora vão morrer por falta de água se a Copasa continuar caminhando para a privatização presidente essas são as minhas palavras e agradeço pelo espaço muito obrigado deputado Andréa de Jesus com a palavra deputado Carlos Pimenta boa tarde presidente Antônio Carlos boa tarde Carlos Pimenta boa tarde colegas e companheiros meu caro presidente Antônio Carlos eu estou aqui em Porteirinha estou falando diretamente do hospital da Santa Casa de Porteirinha aqui ao seu lado ao meu lado está aí o nosso companheiro Silvanê Batista que o senhor ajudou tanto na certificação do queijo artesanal nós não esquecemos do trabalho que o senhor fez dando um apoio e uma assistência muito grande e do outro lado nós temos o Gilson companheiro Gilson que é o diretor-presidente da Santa Casa de Porteirinha presidente Antônio Carlos primeiro queria dizer da alegria de poder estar nessa cidade mais uma vez e poder ter essa oportunidade de transmitir de participar talvez primeira vez na história de uma reunião da Assembleia de Minas diretamente aqui de Porteirinha e do hospital por que eu escolhi o hospital de Porteirinha para que a gente possa conversar um pouquinho mais sobre a saúde pública aqui de Minas Gerais sobre o que está acontecendo com a saúde pública exatamente porque aqui nessa cidade nós temos um prefeito que está aqui ao meu lado não é candidato à reeleição ele já cumpre o seu segundo mandato um mandato extremamente importante para a nossa para a cidade então ele pode estar aqui hoje nós não estamos fazendo aqui não é nenhuma política nós estamos pelo contrário nós estamos mostrando as dificuldades que os municípios mineiros estão passando diante dessa pandemia de coronavírus e aqui em Porteirinha nós temos um hospital é um hospital público ele atende a grande maioria dos atendimentos são ligados ao SUS Sistema Único de Saúde e o hospital de Porteirinha é um hospital de 50 leitos dos quais 12 leitos são para o atendimento da COVID leitos clínicos e nós temos 5 leitos de tratamento intensivo é uma pequena UTI que nós temos aqui com inspiradores com todos os equipamentos monitores e o município está dando conta do recado hoje nós temos dois pacientes internados lá na UTI e nós temos alguns pacientes que estão sendo feito tratamento clínico uma cidade polo uma cidade que recebe pacientes de toda Serra Geral uma cidade que tem essa característica regional e aqui o paciente que chega é atendido é internado com todo sacrifício e a Santa Casa de Porteirinha ela é um exemplo de uma administração correta competente uma administração voltada principalmente para resultados importantes e a gente está vendo o que está acontecendo até então são 380 casos confirmados de COVID dos quais 9 pacientes faleceram infelizmente faleceram e a gente lamenta muito essa o falecimento são 9 famílias que hoje choram a morte dos seus membros mas a cidade tem feito o que é possível e o que é impossível para poder atender a população então presidente eu queria eu vou eu vou tomar liberdade de mostrar de virar o vídeo para mostrar para vocês aqui em Porteirinha está sendo construído em Porteirinha vocês estão vendo aí ao vivo neste momento pessoal trabalhando os funcionários trabalhando e essa construção é uma construção em que o prefeito com recursos próprios estão sendo investidos aqui quase um milhão de reais com recursos próprios do município está sendo feito centro de tratamento oncológico da Serra Geral de Minas é um convênio da Santa Casa de Porteirinha da Prefeitura Municipal de Porteirinha com a Santa Casa de Montes Claros e nesse local está sendo construído esse centro de tratamento oncológico olha bem como é que você consegue diferenciar os grandes administradores as pessoas voltadas para o interesse comum daqueles administradores que só ficam chorando a falta de dinheiro não trabalham ou pelo menos não conseguem fazer com os recursos que tem absolutamente nada esses centros de tratamento oncológico meu caro Antônio Carlos ele vai deixar de encaminhar toda a região da Serra Geral de Minas começando de Janaúba Porteirinha passando por Mato Verde Monte Azul Espinosa e vários outros municípios Nova Porteirinha Catuti Riacho dos Machados são vários municípios eles hoje encaminham centenas de pacientes que fazem tratamento de câncer para a cidade de Montes Claros agora você imagina uma pessoa já é fragilizada por causa da doença já sofre porque é portadora de um câncer uma doença que mata uma doença grave mas que tem cura e esses pacientes são levados para Montes Claros na grande maioria das vezes a prefeitura tem apenas um pequeno carro para levar eu conheço prefeituras que alugam um táxi para levar dois, três pacientes eles chegam em Montes Claros permanecem o dia inteirinho lá em Montes Claros recebem uma carga medicamentosa de tratamento quimioterapia que depois que o paciente recebe esse medicamento ele se sente como que atropelado por uma carreta ele fica realmente fragilizado fraco né emocionalmente muito comprometido e esses pacientes ficam muitas vezes o dia todo em Montes Claros sem ter um local melhor de acolhimento sem ter muitas vezes uma boa alimentação é aquela sufoco danado o pessoal de cidade pequena que vai para uma cidade grande então fica com aquela situação difícil e o prefeito o prefeito dessa cidade o prefeito Silvanê Batista ele teve como prioridade a construção desse centro de tratamento oncológico ele poderia pegar esse dinheiro e usar em outra coisa mas ele falou não eu quero eu quero tratar bem os meus pacientes o povo de Porteirinha o povo da Serra Geral porque ele sabe perfeitamente a dificuldade que passa então esse centro de tratamento oncológico eu fico aqui assim extasiado eu fico aqui assim meu coração se enche de muita alegria neste momento vendo aí os funcionários trabalhando vendo esse centro sair do papel e se transformar numa casa abençoada por Deus então Silvanê eu quero te agradecer muito porque você usa bem os recursos da população exatamente para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas e o Gilson que é o nosso diretor-presidente a disponibilidade ele me falava agora meu caro Antônio Carlos e que a dificuldade que os municípios pequenos tem hoje para tratar o paciente com covid o paciente com coronavírus o estado de repente manda ah vou mandar para a porteirinha cinco respiradores chegaram os respiradores foi muito bom foi ótimo nós agradecemos o governador Romeu Zema claro que agradecemos mas a prefeitura com toda dificuldade para cada leito desse para cada respirador desse que chegou ao município já tinha cinco para ampliar esses respiradores a prefeitura tem que gastar tem que investir mais de cem mil reais para comprar o monitor cardíaco as bombas o leito enfim para montar um leito de semi-intensivo ou de UTI mesmo recebendo os respiradores a prefeitura vai ter que investir cem mil reais para cada respirador desse quero agradecer muito o governador Zema vou estar com o secretário na semana que vem vou relatar para ele essa outra face das dificuldades porque é muito bacana manda os respiradores e aí e como é que fica para montar os leitos de UTI então nós temos que corrigir essas não vou dizer que é distorções não essas dificuldades pequenas dificuldades para que a gente possa então dar uma assistência maior porque as prefeituras hoje elas usam elas estão assumindo uma grande parte da responsabilidade maior de poder atender aos pacientes né se você perguntar hoje o prefeito aqui quanto é que a secretaria de estado quanto é que o estado ainda deve ao município de Porteirinha pela irresponsabilidade de governos anteriores né que não repassou esses governos não repassaram os recursos da saúde pública eu falo com você a dívida hoje do estado só na área da saúde com a prefeitura de Porteirinha ela ultrapassa os 10 milhões de reais põe esse dinheiro nas mãos de um prefeito competente põe esse dinheiro nas mãos de um diretor competente é claro que a gente vai ver uma transformação muito grande então veja bem as dificuldades por que passam hoje né os municípios o município de Porteirinha é um exemplo disso mas o prefeito Silvander em vez de ficar chorando as mágoas em vez de ficar arrumando culpados colocando a culpa de fulano e de ciclano ele reservou os recursos para construir essa obra abençoada por Deus uma obra das mais importantes que eu já vi que eu já presentei em toda a minha vida como médico está sendo construída aqui né eu estou vendo a dificuldade hoje da diretoria da Santa Casa de Porteirinha em poder atender os pacientes os pacientes principalmente com a covid são quase 400 pacientes imagina isso você até dar essa atenção acompanhar o recolhimento social ter que internar interna manda pra cá os aventais pra poder atender os pacientes os médicos os enfermeiros atenderem mandou pra cá dois mil aventais esses aventais descartáveis sabe quantos que eles usam aqui na Santa Casa por dia 150 então deu pouco mais de 15 dias tem que mandar medicamento pra poder entubar as pessoas os neuromusculares os relaxantes musculares né é um remédio que há pouco tempo atrás custava 40 reais ampola hoje custa 180 reais ampola graças a esses empresários do meio dos infernos que quer ganhar dinheiro em cima do sofrimento da morte do povo brasileiro e quem paga a conta são os municípios então é importante eu que sou um deputado municipalista eu que gosto de ver ações dessa maneira é muito importante meu caro Antônio Carlos a gente poder estar aqui hoje e poder transmitir isso aqui pra toda Minas Gerais o que eu falo de porteirinha hoje eu poderia estar falando de Janaúba eu poderia estar falando de Monte Azul eu poderia estar falando de Montes Claros de qualquer cidade do norte de Minas ou de qualquer parte do estado de Minas Gerais os recursos são insuficientes sei que o estado está fazendo o que é possível fazer mas eu quero ter uma conversa com o secretário pra que eles possam pelo menos valorizar aqueles municípios que mostram resultado que dão bons resultados como a prefeitura de porteirinha então Antônio Carlos além de agradecer ao senhor pelo apoio e a certificação do QES eu quero cumprimentar o prefeito Silvanê Batista que tem uma história muito bonita na política filho de um carroceiro humilde venceu as eleições pouca gente acreditava mas ele deu um show de administração com responsabilidade com ética com respeito ao dinheiro público agradecer ao Gilson nosso diretor que só foi direto sendo obrigado a assumir compromissos que deveria ser da União que deveria ser do Estado mas a prefeitura tem cumprido o seu papel e a Santa Casa de porteirinha que há pouco tempo atrás quando eu conheci porteirinha na administração do Silvanê esse hospital aqui ele estava interditado o bloco cirúrgico estava interditado e com muito repulso com muito custo arrumando o dinheiro aqui e dinheiro ali economizando hoje é um dos melhores hospitais de todo o norte de Minas mesmo pequeno com 50 leitos mas é um hospital exemplar então parabéns Silvanê parabéns Gilson obrigado Antônio Carlos parabéns aos funcionários que estão construindo esse centro maravilhoso aqui de tratamento do câncer se Deus quiser daqui uns dias nós vamos inaugurar esse centro e mostrar que é possível sim fazer com pouco recurso quando você tem respeito e quando você faz bem muito obrigado Antônio Carlos boa tarde muito obrigado deputado Carlos Pimenta não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião do deputado Guilherme Cunha comunicando sua renúncia à vice-presidência do governo à vice-liderança do governo a presidência informa que ao plenário que encerrou hoje às 14 horas o prazo para apresentação de emendas aos projetos relacionados à pandemia de covid-19 que serão apreciados na reunião extraordinária desta quarta-feira dia 16 às 10 horas só um recadinho aqui eu gostaria nesse momento rapidinho só fazer aqui a minha homenagem à OCEM Organização das Cooperativas de Minas Gerais são 50 anos de cooperativismo mineiro diante de um trabalho sério comandado aí por doutor Ronaldo Escucato esta OCEM que tem aproximadamente 800 cooperativas que fazem parte desta organização tão importante então parabéns 50 anos realmente é é para comemorar temos que comemorar porque o cooperativismo tem feito a diferença no estado e no Brasil é através do cooperativismo que os pequenos se tornam grandes é através do cooperativismo que as oportunidades para os menores se tornam realidade então parabéns ao SEMG parabéns todos os cooperativistas aí na pessoa do doutor Ronaldo Escucato a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para o extraordinário de amanhã dia 16 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para o ordinário também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta a ser publicada